Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Felipe, sou estudante de pintura do curso preparatório da Wrapping Academy e esse é o vídeo 2, explicando quais são os materiais que eu estou levando aqui do Brasil para a Rússia. Então, nesse vídeo, basicamente eu vou falar sobre os pincéis e alguns materiais de aquarela que eu estou levando para lá e a gente vai fazer uma comparação depois, quais são os materiais, a lista de materiais que a Wrapping Academy pede para os seus alunos. Tá bom, pessoal? Então, fica aí nesse vídeo e acompanha as informações que eu vou passar para vocês. Beleza? Aqui eu tenho, então, para entrar na parte de aquarela, que eu também vou levar um materialzinho para aquarela. Isso aqui é só para colocar água, é só um potinho que você dobra ele, ele fica menorzinho, né? Mas ele já está muito velho, porque eu trouxe do intercâmbio também. Você coloca água aqui dentro. Esse daqui são aquarelas da Pentel. São boas, mas não acho que são as melhores do mundo, mas para o iniciante eu acho que está... é válido, é válido. Tem essa paletinha aqui também que eu comprei aqui no Brasil, já faz um bom tempo. Para vocês verem que está tudo bem ressecado, as tintas, então faz muito, muito, muito tempo que eu não uso isso daqui. Vou levar também. Acho que na eventualidade de eu ter que comprar, eu já tenho isso daqui, né? Bom, vamos lá. Aqui eu também tenho esse materialzinho aqui, para a gente poder fazer as comparações com as cores e tudo mais. Color Wheel. Color Wheel. Esse aqui, se eu não me engano, é tipo um material que você pode comparar as cores, né? Do que você está pintando com o que você pretende... é... a cor que você está olhando com a cor que você pretende utilizar, né? Então você põe aqui um pouco aqui no lado, né? E você consegue fazer isso. Mas também, esse aqui é muito legal porque você consegue usar já na própria natureza, né? No seu dia a dia. Você usa um material desse e ele já vai estar mais ou menos no tamanho da tela, o tipo de tela que você precisa para poder pintar. Então você usa e abre no tamanho que você precisa, né? Tem algumas medições aqui, ó. Aqui, 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 né? Do outro lado não tem. E aí você utiliza ele assim. Você coloca ele, né? Você vai colocar ele na vertical, né? Mas é só para mostrar. E aí você olha aqui por dentro para poder já ter mais ou menos as medições que você precisa para fazer a sua tela. Então você pode ir ajustando isso daqui. É muito legal porque daí já facilita para você fazer essas medições. Aqui tem só pita crepe, né? Para poder fixar o papel, o suporte. Esse aqui não é nada. Isso aqui é uma buchinha que eu uso para poder limpar as paletas. Isso aqui só são conta-gotas, né? Conta-gotas não. Esse daqui são vidrinhos que eu usava para colírio, né? Eu vou colocar depois o solvente aqui dentro. Estou levando um alicate, que eu acho importante na hora de você abrir ali a tinta. Às vezes ela fica presa. Uma escovinha de dente, às vezes precisa ali para fazer uma limpeza, alguma coisa. Esse aqui é legal, mas eu não vou abrir. Eu vou abrir, eu vou gravar ele só depois quando eu for limpar. Tem solvente aqui dentro. Então você consegue guardar muito bem guardado o solvente aqui, a teribentina. E ele não fica vazando, com aquele cheiro forte no ambiente. Então um material desse para você é muito bom. Porque ele tem uma espécie de redinha aqui dentro. Não é uma redinha, é tipo uma peneirinha. Que ele faz com que a tinta decante até o fundo. E aí sempre a água que está aqui em cima, se ele ficar paradinho, né? Ela sempre vai ficar... Água não. Sempre o solvente vai ficar paradinho aqui. Ele vai decantar a tinta. E aí ele vai ficar limpo. Então é praticamente como se você sempre tivesse um solvente ali limpo. Para você lavar os seus pincéis. Isso aqui é só um sabonete. Um sabonete que eu comprei lá para fazer um teste e tal. Normal, padrão. Esse aqui também é sabonete. Eu tenho essa vasilhinha aqui que eu coloco água quente. E coloco água nos outros aqui. Que é para esfregar o pincel mesmo. E limpar ele aqui. Isso aqui ajuda bastante. Eu estou levando também isso daqui que eu comprei lá para minha irmã trazer. É tipo uma métrica, né? Uma fitinha métrica. Gadget, né? Isso aqui eu uso bastante também. É bem legal. Depois que você termina de limpar o seu pincel. Você pode passar esse condicionador. Então ele preserva melhor as cerdas do pincel. Qualquer dia quando estiver fazendo a limpeza dos pincéis. Eu gravo e mostro para vocês. Vamos ver aqui ainda. Aqui eu acho que vai ser engraçado se eu usar isso lá. Porque também vai depender lá dos outros alunos. A gente se sente às vezes meio postrangido. Mas é uma máscara. É uma máscara própria, né? Para você usar enquanto você estiver, pelo menos assim, limpando os pincéis. Usando esse material. Porque esse material é extremamente carcinogênico. Ele causa câncer. Entendeu? Então se você não usar os materiais adequados. Para você poder manusear esse material. Você pode a longo prazo desenvolver alguma doença. Que poderia ser prevenida apenas pelo uso de uma máscara, por exemplo. Então essa aqui é uma máscara. Ela é própria para odores. É vapores orgânicos, né? Então você tem que... Quando você comprar essa máscara. Você tem que estar ciente que essa parte aqui é muito importante. Ela tem que dar uma vedação muito boa no rosto da pessoa. E isso daqui é o principal também, óbvio. Que é o que vai fazer com que o vapor orgânico entre. E ele seja, vamos dizer assim, anulado. Ele não vá para a sua via respiratória. Ou vá em uma quantidade muito pequena. Então quando você estiver usando uma máscara dessa. Você não pode sentir o cheiro desse material, desse produto. Mesmo que é aquele EcoSolve, não sei o que. Odorless, né? Que fala também que é o odor mínimo, né? Mesmo assim. Esses... Você consulte as inscrições do produto. Você vai ver ali que vai ter a indicação de que ele é carcinogênico. Tá bom? Deixa eu só pôr ela aqui. Depois eu dou uma ajeitada melhor. Porque eu tenho que tirar esses... E isso aqui é uma coisa que minha mãe que fez para mim há muito tempo atrás. Quando eu ainda tinha... Estava mexendo com essa questão de desenho. É um porta-lápis. Ó. Você coloca os lápises aqui. Os lápises ficam todos bem organizados. Ó. Você tem aqui o esfuminho. Ó. Lapiseira borracha. Né. Aqui, se eu não me engano, tem uma outra daquelas minas de grafite. Ó. Tá aqui, ó. Essa aqui eu usei. Né. Da Faber-Castell. Muito boa essa mina. Isso aqui já tem mais de 10 anos também. Que foi quando eu comprei lá em Taiwan. Sépia. Né. Sépia Light. Né. Eu tenho o lápis branco também, ó. Tem a sanguínea. Né. Talvez eu esteja falando errado, mas... Não sei. Me corrijam aí nos comentários, pessoal. E com relação a esses materiais, é isso. Vou tirar aqui. Daí a gente vai entrar na parte dos pincéis. Que é a parte que eu mais gosto. Deixa eu só puxar aqui. A princípio, quando você vai separando os materiais, parece que é pouca coisa. Parece que realmente é pouca coisa. Mas você vai juntando tudo ali numa caixinha depois, pra colocar na mala. E você vê que é coisa pra caramba. E a gente fica até com medo com a questão do peso. O peso é o principal, né. Eu sei que na minha passagem eu vou poder levar duas malas de 23 quilos. Mas ainda assim, eu lembro que quando eu fui da primeira vez, eu levei roupas. E, assim, foi apertado. Estava muito próximo. Eu tive que deixar roupas lá pra trazer algumas coisas da Rússia. Algumas lembranças, né. Dos parentes. E amigos. Beleza. Então, aqui. Essa parte... Deixa eu tirar isso aqui também. Vou ficar só com isso. Essa parte dos pincéis, eu fui comprando aos poucos. Comprando aos poucos. Essa foi a última aquisição que eu tive, que foram dessa leva de pincéis. Tem mais um pouco lá com a minha irmã ainda, que depois ela vai trazer pra mim. Mas eu comprei esse suporte. Então, eu já vou tirar o suporte aqui. Esse suporte, ele é bem prático. Mas só se você tiver um ateliê, assim, parado na sua casa, sabe. Pra você ficar levando pra lá e pra cá os materiais, eu acho meio complicado, ó. Ele é desmontável. Já tá até meio poeira aqui. Dá pra você desmontar ele. Então, eu vou até aproveitar e fazer isso agora. E você coloca, ele fica bem compacto, sabe. Mas eu acho muito... Não é muito prático você ter que fazer isso todas as vezes. Que você vai levar de um lugar pro outro. Mas basicamente é isso. Ele fica bem pequenininho. Então, tá. Vamos começar com esses pincéis aqui. Até eu teria que ter tido cuidado de fazer uma organização melhor. Mas são algumas marcas que eu fui comprando ao longo do tempo. Desses últimos dois anos. Algumas marcas eu comprei aqui no Brasil. Algumas marcas eu comprei, eu pedi pra minha irmã trazer. O que fica muito mais barato, muito mais em conta. Você pedir lá nos Estados Unidos. E quem quiser, pessoal. Acredito que em breve a gente já vai começar a trazer materiais lá da Rússia. Pra poder vender aqui, lá no meu site. www.guilhermefelipe.com Beleza? Aí vocês podem entrar lá futuramente, né? Quando a gente começar a fazer a venda desses materiais. Olha, tô tentando separar aqui mais ou menos. Por marca. Essa da Winston e Newton. A gente vai ter aqui, ó. Imperial Bristle. Aqui são alguns pincéis da Rafael. Que eu achei muito legal. Esses daqui também são da Winston e Newton. Esses daqui são da Georgian. E claro, a gente vai ter também pincéis. Que se eu não me engano, é tigre. Esse aqui é tigre. São pincéis brasileiros, tá? Deixa eu só terminar de separar aqui. Tem alguns que eu... Esses daqui, ó. Eu ganhei lá naquele projeto que eu participei lá na Rússia. E eu não vou ter muita informação sobre eles, né? Mas a gente acabou usando lá pincéis muito bons. Vocês podem ver que tá até escrito em russo aqui, né? Sintecta. E, bom. Eu achei bacana. Ó, esse daqui é da pincel da Condor. Esse daqui também foi lá na Rússia. Esse daqui também. Deixa eu pegar mais esses outros aqui. Esses daqui vocês podem ver que tá mais usado, né? Mais desgastado. Porque como a gente começou nas aulas do Março com as pinturas de 15 por 15, então, obviamente que eu precisava usar os pincéis menores, né? Mas vamos lá, que a gente separa rapidinho aí. Dá pra falar um pouco sobre cada um. Pelo menos as minhas impressões sobre esses pincéis. Pelo de marca da Condor também. Alguns desses pincéis, pessoal, eu vejo que eles acabam desgastando com maior rapidez. Eu acredito que isso vai depender do suporte que você tá usando pra pintura, tá? Do acabamento que você deu antes de começar a pintura. Porque existem alguns materiais que você coloca na tela que são imprescindíveis, são fundamentais pra você começar o trabalho. que vai fazer com que ele dê uma certa vedação da tinta óleo pra que ela não passe pro outro lado da tela. E isso é muito ruim quando acontece. Pode ressecar mais a pintura, ela pode craquelar. Então, são vários detalhes que o pintor, na hora que ele tá começando o projeto, ele tem que estar atento pra não fazer bobagem, entendeu? Fazer cagada. Se você não sabe isso, mesmo que você tenha pintado, assim, uma obra, assim, magnífica, dali alguns anos, pode ser que ela não se preserve tão bem, justamente por não ter dado essa atenção mínima a esses materiais básicos, sabe? E que é uma pena, uma pena mesmo. Tem muita gente que acaba tendo um trabalho muito bom, só dali 50... Não, tô exagerando, mas só dali alguns anos, sei lá, 10 anos, ele começa a perceber que o material que ele usou não era de boa qualidade, e se ele tivesse usado um outro material, ele teria tido um melhor resultado. Então, basicamente, são esses pincéis que eu tô usando, por enquanto, né? Alguns estão bem novos, que nem esses daqui, que vocês podem notar. Outros eu também já usei bastante. Esses da Rafael, então vou começar pela marca Rafael. Eu vejo que a cerda dele, ela é uma cerda dura, aqui na ponta ela não é muito fechada, né? Assim, o que eu digo de junta, assim, na hora que você vai fazer um traço, uma linha, você não consegue com tanta facilidade. Então eu vejo que esse material aqui, ele é pra você fazer um tipo de pintura com um pouco mais de riscos, né? Que você vai deixar mais marcas, mais impressões, a pincelada vai aparecer melhor, tá? Esse daqui é um pincel que eu já usei várias vezes, você pode notar que ele já tá um pouco mais duro. Esse aqui é um novo, ele não tá tão duro, mas esse aqui tá um pouco mais duro. Então, conforme ele vai desgastando, vai chegando mais próximo aqui, ele vai ficando mais duro. Aí eu comprei de alguns tipos, né? O pincel redondo, numa numeração um pouco menor, o pincel língua de gato, que eu não cheguei a usar esse aqui ainda. Olha, por exemplo, esse daqui é o redondo. Eles dão um resultado bem bacana, tá? Se fosse, se me perguntasse hoje assim, compraria de cara, assim, o pincel Rafael? Não, eu não recomendaria. Eu deixaria pra você comprar os pincéis da Rafael em um outro momento. Tanto que eu já parei de comprar, esses novos aqui foram da última vez que minha irmã veio. Mas eu não recomendo, pra pelo menos um iniciante, assim, porque dependendo do que você for fazer, você não vai conseguir chegar num resultado legal, sabe? E pra você fazer esses riscos na tela, você tem que saber a técnica. Por exemplo, às vezes você tá tentando fazer esses riscos, mas usando terebentina na tinta. Você não vai conseguir nunca isso, cara. Você diluiu a tinta, entendeu? Então você deixou ela mais mole. Deixando a tinta mais mole, ela não vai aparecer, esses vincos. Agora, tem outras formas de você conseguir fazer com que a tinta também perca um pouco aquela oleosidade. Fazendo com que isso aconteça, o risco, ele vai ser mais saliente. A pincelada vai ser mais saliente, ela vai aparecer mais. E essas são coisas, assim, que às vezes você só aprende sozinho, tá? Você percebe sozinho. Não é um professor que às vezes te fala, não é um vídeo no YouTube que às vezes te fala, você acaba percebendo detalhes da pintura sozinho. Esses daqui foram um dos primeiros pincéis também que eu comprei, da Georgia. Muito bons. Isso aqui, sem sombra de dúvida, são pincéis que eu gosto bastante. Esses daqui são o Sable, né? Que fala, né? Eu não sei se eu diria que é pelo de marca, mas ele é um pelo mais molinho, né? E aí você consegue fazer coisas mais detalhadas com esses dois pincéis aqui, porque eles são bem fininhos, sabe? E esses outros aqui, pincéis também, pelo de porco, que é muito bom. Esses pincéis aqui são muito bons. Esse eu recomendo mesmo. Pra quem tá começando, ele pode ser um pouco caro, mas você consegue encontrar na faixa mais ou menos de, entre R$25,00 e R$50,00, pincéis como esse daqui. Tá? Então, recomendo. Esse daqui vale muito a pena. Tigre. Tigre já faz muito tempo que eu não uso mais os pincéis da Tigre. Tá? Isso porque eu não comprei mais nenhum pincel aqui no Brasil, da Tigre. E os que sobraram aqui, eles estão muito duros. Olha, já foram muito desgastados. Esse daqui era de 2003, quando eu pintava ainda. Então, eu não adquiri mais pincéis da Tigre. Não sei como é que tá agora a qualidade desses pincéis. Mas, se alguém costuma usar aí, e tem uma impressão positiva, coloca nos comentários aí, pra gente compartilhar conhecimento. Pincéis da Windsor e Newton. Olha, eu vou falar pra vocês que eu acho que essa linha aqui não é a melhor. Ela é a linha estudante. é uma qualidade ok de pincel. Eu acho que atende a sua necessidade. Gosto de usar. Gosto de usar. Não vou dizer que é um pincel de qualidade ruim. Eu gosto deles. Mas eu acho que esse tipo aqui eu acho melhor. Porque a gente já vai entrar. Não tem muitos que estão usados aqui, mas é que tem outros ali que eu não separei. Mas, basicamente, eu tenho aqui um pincel leque, né? Aí eu tenho esse flex também, que ele é um pincel mais padrãozão, né? E de vários tamanhos. Porque eu gosto de ter vários pincéis de tamanhos iguais, porque você consegue colocar valores diferentes enquanto você tá pintando. Então, você... Se você estiver pintando algo que tenha valores diferentes, é interessante você ter pincéis do mesmo tamanho pra poder colocar valores diferentes em cada um. Mais claro, um meio tom mais escuro. Pelo menos é assim que eu faço. Vamos ver como vai ser lá. Aqui, esses são os pincéis que eu havia mencionado. Também são da Winsor & Newton. Mas eles já têm uma qualidade um pouco superior. Eu acho que esse aqui, esse aqui não, que são os Azanta. Mas também são a mesma coisa. Eu gosto bastante. Mas você percebe que eles têm uma... Ele é um pouco mais mole, e mais bem acabado, sabe? E é por isso que eu gosto desses pincéis. Eu acho que eles são bem melhores. O balanço dele também, porque esse daqui tem um desses que é até ergonômico, tá vendo? É diferente. Então, parece que o balanço dele, na hora de você pintar, ele é muito melhor do que, por exemplo, um pincel que só tem uma ponta fina aqui. É bom, é? Mas, assim, eu sinto que ele fica melhor na mão, sabe? Então, esses daqui eu recomendo. Recomendo mais esse. do que esses, tá? Agora, esses daqui também é porque os que estão usados, eles estão ali tão sujos. Então, não dá pra mostrar. São pincéis de uma qualidade muito boa. Eu gostei bastante. Gostei bastante. É similar à qualidade desses daqui da Winsor & Newton, só que com um preço muito melhor. Muito melhor mesmo. O acabamento deles é muito bom, né? Que é essa marca Imperial Bristle. É um acabamento muito bom. as cerdas dele já vem assim, parece que já pronta pra você usar, né? Pintar. Parece que você não precisa... Sabe quando você usa um pincel e usa, tipo assim, cinco, seis vezes aí parece que depois da sexta vez é que ele tá mais macio pra você conseguir pintar? Esses daqui não. Eles já, na hora que você começa, eles já estão, parece que no ponto pra você pintar. Então, eu gostei bastante. Um ponto negativo deles é que eu sinto que eles desgastam muito rápido. Pelo menos os que eu usei e que são... Pelo menos os que eu usei que são de numeração menor. Os de numeração menor aparentemente eles desgastaram muito mais rápido. Então, eu não sei como vai ser os de numeração maior. Espero que não seja assim. Esses pincel eu... A única coisa assim que eu poderia dizer são bons, mas eu não sei, assim, falar muita coisa porque foram os pincéis que a gente usou lá na Inopratica Russian Season. Isso é um kit que eles deram pra cada aluno pra gente poder executar o nosso trabalho. Mas são pincéis muito bons. Eu gostei bastante. Eu sempre uso eles. É porque são pincéis de um tamanho muito grande que eu acabo não usando sempre. Mas como a tela que a gente fez lá era de um metro e meio por um metro e meio então a gente precisava de pincéis mais ou menos desse tamanho. Aqui também são pincéis da Condor. Então, esses daqui vão ser pelo de marca. Alguns deles são sintéticos. Eu ainda uso esses pincéis. Eu gosto deles bastante. Eu acho que dão um acabamento muito bom. Até mesmo se você for comprar um pincel Sable no exterior você vai gastar uma grana muito boa. Entendeu? Então, às vezes compensa usar esses da Condor. Esses daqui também são da Condor e aí são sintéticos. Isso aqui, às vezes, se você limpar com a trebentina e deixar secar você pode fazer com que a cerda dele endureça. Então, por isso que eu tinha aquele sabãozinho aqui que eu mostrei para vocês. Usem o sabão com água um pouquinho morna. Você consegue tirar o óleo da cerda do seu pincel. Aqui também a gente tem mais três pincéis. Uma trincha para a gente poder passar fazer uma cobertura um pouco maior. Aqui a gente tem também um outro pincel que é um pouco diferente aqui. Mas também é para fazer esse tipo de cobertura. Eu não uso ele para pintar especificamente. E esse aqui é um pincel para aquarela também. Esse aqui eu trouxe lá de Taiwan. A gente usava para fazer a tal da pintura de Sumiao. Que é a pintura de aquarela chinesa. Então, você vê que ele é bem macio. Então, ele consegue carregar bastante água. E aí, por último, tem esse godêzinho aqui. Eu não vou abrir ele porque eu não quero que o cheiro saia aqui. Eu estou sem a máscara. Então, eu não gosto de ficar exposto por muito tempo. Porque dá uma irritação no meu nariz. Eu tenho causa da rinite, sinusite, tudo mais. Isso prejudica muito. Mas esse daqui foi o que eu comprei. Ele é bem prático. Você consegue ter essa partezinha aqui. Você consegue grudar ali na sua paleta. E está ótimo. Você já está com o material pronto para poder fazer o seu trabalho. Agora, eu vou dar uma pausa aqui para pegar o cavalete. Eu quero mostrar o cavalete para usar no exterior. Pinturas ao ar livre. E eu vejo que ele vai atender muito as minhas necessidades para essa viagem.